Boa noite. Começa aqui a informação privilegiada de hoje com a entrevista a André Ventura, presidente do Chega. Boa noite. Seja bem-vindo a esta informação privilegiada. Vamos arrancar com a grande questão das últimas horas, a ligada reunião que diz que teve com o Primeiro Ministro Luís Montenegro. Ouvimos as declarações de Luís Montenegro há pouco. Não foi muito claro ao dizer que não houve esta reunião, mas ontem foi, quando fez a sua publicação nas redes sociais. O que gostava de lhe perguntar é, uma vez que temos o seu Primeiro Ministro a negar e uma vez que temos André Ventura a dizer que esta reunião aconteceu, como é que os portugueses vão ter forma de saber quem está a mentir? Tem forma de comprovar que esta reunião aconteceu? Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu acho que hoje ficou muito claro que o Primeiro Ministro não quis desmentir que esta reunião tivesse existido. Quando nós somos espesinhados da forma em que isso aconteceu e desconsiderados em termos da importância que o Chega tem para o país, mesmo representando mais de um milhão de eleitores, eu tive muita preocupação hoje, na publicação que fiz na rede social X, em não dizer houve uma reunião, em dizer o dia, a hora, a data, onde é que foi, para deixar claro que esta reunião tinha existido a um Primeiro Ministro que diz que nunca falámos. Primeiro Ministro ontem, hoje não foi muito claro nas declarações, mas ontem, de forma viamente, chegou que tivesse havido qualquer tipo de acordo. Mas esta reunião aconteceu na casa do Primeiro Ministro, aconteceu por causa... No dia 15 de Julho. 15 de Julho, às 10 da manhã, aconteceu por causa do Orçamento do Estado, aconteceu para um acordo de Orçamento do Estado. Aliás, se pensarmos todos um pouco... Mas não respondeu à minha primeira questão, tem forma de provar que esta reunião aconteceu? Eu tenho forma de provar, eu acho que era desnecessário e eu estou a dar, eu acho que o Primeiro Ministro deve ter a oportunidade, depois de ter sido ele a começar toda esta novela de desconsideração, eu estou a dar ao Primeiro Ministro a hipótese de confirmar isto e eu acho que o devo fazer enquanto responsável político, eu tenho forma de demonstrar que houve uma reunião nesse dia e tenho forma de mostrar quem é que me convocou para ela e quem é que me pediu para lá ir. Mas não o quero fazer? Bom, eu acho que devo dar ao Primeiro Ministro essa hipótese, mas eu digo-lhe uma coisa, eu... Qual é o seu limite? De tanta gente. Se Luís Montenegro não acabar por fazer o que ele tem? Deixe-me dizer isto que acho que vai ficar claro para o país, do chefe de gabinete a todas as forças de segurança que estão na residência de São Bento e aos funcionários, é de uma imprudência estar a negar esta reunião que eu só mostra o amadorismo que o Luís Montenegro tem nesta matéria. Portanto, conseguiríamos confirmar essa reunião, como disse há pouco também a deputada Rita Matias com o staff que vos acompanhou. Não só com o staff, a deputada Rita Matias tem toda a razão, podíamos confirmar por aí, mas olha, eu vou dar aqui... Mas dentro, na reunião, apenas se estiveram os dois, Luís Montenegro e... Apenas se estivermos nós os dois, eu não quero estar aqui... Portanto, o teor da conversa é difícil de confirmar. Mas vou-lhe dar este detalhe. Na sexta-feira, na sexta-feira anterior, o senhor chefe de gabinete do primeiro-ministro contactou-me para falar precisamente com o primeiro-ministro, na sexta-feira, dia 12 de julho. O chefe de gabinete do primeiro-ministro. De Luís Montenegro, para falarmos na segunda-feira, dia 15. Eu sei o que estou a dizer, o senhor primeiro-ministro também sabe, o país sabe que eu estou a dizer a verdade. Não foi o próprio Luís Montenegro que lhe telefonou? Não, para marcar a reunião foi o chefe de gabinete do primeiro-ministro. Eu tenho a prova disso. Agora, eu acho que é desnecessário e devemos poupar o país esta novela. Porquê que o primeiro-ministro não diz só isto, que é, eu encontrei-me com o Chega, eu entendi que devia fazer um acordo com o Chega, enquanto andava a dizer que o PS não era de confiança, que com o PS não queríamos nada, que Pedro Nuno Santos é infantil e que não serve, mas ao mesmo tempo tentei que o Chega me viabilizasse o orçamento com um acordo pontual. Ou seja, eu tenho a certeza do que estou a dizer. 100%. Se o primeiro-ministro estiver... Os portugueses ouvem duas versões diferentes. Bom, mas eu tenho as provas disso. E se o primeiro-ministro me vier a desmentir, hoje não o fez, se o primeiro-ministro, que me venha a desmentir. E que diga assim, é tudo falso. Nunca me encontrei com ele. Ele sonhou com isto, acordou de manhã e pensou assim, eu encontrei-me com o primeiro-ministro da casa dele, falámos sobre acordos de governo, sobre acordos de orçamento do Estado. Ouça, eu não sonho com acordos de orçamento do Estado. Qual é o seu limite para divulgar as provas que diz que tem? Eu não sonho com acordos... Eu acho que é o bom senso do primeiro-ministro. De reconhecer ao país, em vez do que foi fazer à SIC durante esta semana, de desconsiderar, despesenhar desnecessariamente um adversário político, de dizer, bom, eu reuni-me de facto com o Presidente do Chega e quis chegar, pensei chegar ao entendimento com o Chega, não foi possível, a vida continua. E eu tinha ficado no meu lugar, ele também, o país seguia politicamente. Agora, desculpe lá, deixa-me só dizer que isto é importante. Eu acho que quem nos está a ver, que são muitas pessoas, compreendem isto. Bom, nós entramos numa negociação de boa-fé. Entramos numa negociação em que queremos chegar a um ponto de estabilidade para o país. Muito bem, não é possível. Ou chega-se a um ponto em que se entende que não é possível. Então, em uma das partes, vem dizer, um, isto nunca aconteceu, eles não servem, eles não são confiáveis, eu não gosto deles. Bom, quem não se sente não é filho de boa gente. Nessa reunião, André Ventura, porquê que não foi divulgada na altura? É verdade, olha, se me perguntar assim, eu devia ter divulgado na altura, talvez. Em nome da transparência devia ter divulgado, não divulguei. Porquê que não o fez? Porque entendi que a pedido do Governo ela deveria manter secreta. Eu alinhei nesse argumento, se me perguntar hoje se devia ter revelado. Eu entendi que estava a contribuir para aquilo que sempre disse, que era uma solução de maioria à direita. Mas o Governo pediu-lhe para que essa reunião fosse secreta? Claro, senão ela não tinha sido secreta. Ela foi secreta porque entendeu-se que devia ser assim. E eu hoje entendi divulgá-la porque ela é parte de um conjunto de reuniões, foram cinco, no total, cinco, em que se tentou construir uma solução maioritária à direita. Sempre no pressuposto das palavras do Primeiro-Ministro, atenção, eu sei o que é que estou a dizer, das palavras do Primeiro-Ministro, que no PS não se pode confiar, que Pedro Nuno Santos não é de confiança e que é à direita que tem que se construir este acordo. Vamos ao teor desta reunião. Deixe-me só dizer isto, eu acreditei nisto. E portanto, eu segui também esta lógica, esta lógica de que estávamos a construir. Eu tive que enfrentar, como se viu nos últimos dias, o meu eleitorado, a minha base de apoio, os deputados, que têm naturalmente pensamento próprio e ideias próprias, para dizer que estivemos a tentar construir uma solução que dignificasse o país à direita. Quando vejo o Primeiro-Ministro ir à televisão dizer, é tudo falso, isto nunca aconteceu, eu nunca quero chegar para nada, nem quero ter nada a ver com chegar. O que lhe propôs, em concreto, o Primeiro-Ministro nessa reunião? Bom, para sermos claros, nestas reuniões o Primeiro-Ministro, como eu disse há pouco, partiu do pressuposto de que era à direita que o orçamento devia ser aprovado, porque com o PS, sublinho, não é de confiança. Que Pedro Nuno Santos é infantil, que Pedro Nuno Santos não tem... é moado. Pedro Nuno Santos não serve. E portanto, eu partiu desse pressuposto de que nós estamos a construir uma solução à direita. Palavras usadas para Luís Montenegro. Palavras usadas para Luís Montenegro. E que nós estamos a construir uma solução à direita. A solução que nós sempre defendemos, por isso eu estou à vontade. Eu sempre defendi uma solução que dignificasse o país à direita. Mas Luís Montenegro sempre disse que não é não e que não iria negociar com Chega. Nessa reunião, aparentemente, se fez outra coisa. Hoje se me perguntasse assim, então não foi ingênuo em acreditar de ele estar a dizer uma coisa publicamente e a fazer outra? Talvez, talvez tenha sido. Porque acreditei que se estava a construir alguma coisa. E acreditei que íamos impedir a novela que estamos a ver agora. E o que é que lhe disse Luís Montenegro? Que é um país sem estabilidade e sem estudo. Disse-me exatamente isso. Que queria um acordo para este ano. Um acordo que englobasse uma aprovação do orçamento. E que pouco a pouco se fosse tornando num acordo de governação. Enfim, como nós sempre defendemos. Mas sem data, sem ponto, sem clareza. Portanto, a ideia era que o Chega integrasse o governo quando? Era que o Chega integrasse o governo no início do próximo ano ou durante o próximo ano. Com uma reestruturação governamental? Com uma reestruturação do governo, tinha que ser. Ora, nós não aceitámos isto. E tira-lhe a cargos de ministros? Nós não aceitámos isto por duas razões. Evidente, não era parte do governo. O Chega não aceitou isto por duas razões. Primeiro, porque nós sempre defendemos um acordo para quatro anos de legislatura e não um acordo de remendo, de um ano. Segundo, porque nós nunca aceitaríamos um acordo que ficasse escondido dos portugueses até janeiro, ou fevereiro, ou março e viabilizássemos o orçamento e o eleitorado se perguntasse mas porquê é que o Chega está a viabilizar com voto a favor o orçamento? Sem nenhuma justificação. Quer dizer, eu não sou esse tipo de presidente de partido. Eu tenho que justificar-me perante os meus militantes, perante os meus deputados e tenho que dar uma justificação. E portanto, quando o Luís Mundo Negro quer fazer tudo às escondidas e gosta deste jogo de escondidas, e hoje lamento de dizê-lo, mas é isto que acontece. Gosta deste jogo de escondidas e de engano. Então, é quando nós temos que dizer nós temos um Primeiro-Ministro que não é correto com as pessoas. E o que é que lhe foi dito em relação à proposta do orçamento? Ou não chegaram a discutir isso? Portanto, como contrapartidas, teria de se aproximar daquilo que é a ideologia do Chega? O que é que teria, o que é que conteria esse orçamento? E até houve pontos que o Primeiro-Ministro foi, claro, connosco. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo na questão da imigração. O Primeiro-Ministro discorda profundamente da nossa visão em relação à imigração. E do referendo que nós queríamos fazer para controlar a imigração. Bom, e até aí eu entendi que havia aqui alguma autenticidade. O referendo à imigração era uma das condições... Era uma das condições que nós punhamos para realizar o orçamento. Mas olha, até lhe digo outra coisa. E o Luz Montenegro ia aceitar isso? Sobre os incêndios? Não, não ia aceitar. E portanto, eu também, em abono da verdade, tenho que dizer isso. Não estou aqui para mentir. Ele não ia aceitar. Mas eu reconheci nisso também alguma autenticidade, de frontalidade. Ao mesmo tempo, falámos sobre incêndios. E sobre aquilo que eu achava que era importante, que era ter uma comissão de inquérito, de investigação dos incêndios, que se passaram e da responsabilidade dos vários poderes políticos, económicos, dos vários governos, responsabilidade inclusive é criminal. O Primeiro-Ministro via diferente. E portanto, eu partia de pessoas que estávamos a ter uma conversa franca de desenvolvimento e de construção. Hoje olho para trás e sei que nada disso aconteceu. E que outras medidas acertaram? Não, isto foram medidas que não acertámos. Depois, havia o pressuposto de começar a construir um caminho para um orçamento que baixasse os impostos às empresas e às famílias. E eu deixei claro desde o início que nós nunca aceitaríamos um orçamento, por exemplo, que aumentasse impostos sobre as empresas ou sobre os combustíveis, para as pessoas, deixei isso claro, nós nunca o aceitaríamos. Mas, ao mesmo tempo, que este acordo de governação, ou este acordo de sustentabilidade, não poderia ser para um ano, não valia ganhar agora um fogo, porque o Governo sabe que no próximo ano há eleições presidenciais e, portanto, não podia haver a dissolução do Parlamento. E, na verdade, o que esteve a tentar fazer foi sobreviver dois anos. O que nós queríamos era um acordo de quatro anos que baixasse sustentadamente os impostos às empresas, às famílias, que permitisse, olha, por exemplo, a dotação financeira a prazo. Esse era um dos pilares do acordo, para que as polícias, as forças de segurança, tivessem a tal equiparação do suplemento de missão que tinha sido atribuída à polícia judiciária. Mas, essencialmente, não aceita este acordo porque ele não é prolongado no tempo. E não só. Não é durante a legislação. Porque o Primeiro-Ministro, desde o combate à corrupção, ao controle da imigração, mostrou-se sempre reticente em aceitar as nossas bandeiras. E agora deixa-me também perguntar. Deixa-me só dizer isto. E, ao mesmo tempo, criou um acordo de remendo em que, repare, a proposta do Primeiro-Ministro era esta. Eu vou dizê-lo com todas as palavras, porque é mesmo assim. Era um acordo para este ano do orçamento e um acordo de governo que deviasse a ser feito em janeiro ou fevereiro. Ora, toda a gente percebe que o Chega não só não é um partido descartável, como nós não estamos aqui a brincar com os eleitores. E, portanto, isto não era possível. E isso ficou claro. Tudo certo até aqui. Outra coisa é o Primeiro-Ministro vir depois, uns dias à televisão, dizer que não, que nunca falou que o Chega não serve. A breve aventura, o conteúdo das afirmações que acaba de fazer. Vamos deixar isso. Tem documentos. Vamos deixar isso para o futuro. O que é deixar para o futuro. Vamos deixar para o futuro, porque eu parto de uma base de boa-fé minha com o eleitorado e do Primeiro-Ministro com o eleitorado. E, portanto, se eu cheguei ao ponto, e se o Chega chegou ao ponto de ter que dizer isto, parte do pressuposto que, do outro lado, haverá também um interlocutor, enfim, com o mínimo ainda de bom senso. Mas, aparentemente, não é isso que está a acontecer. Luís Montenegro não quis sequer falar sobre o assunto inégio de ter havido qualquer tipo de negociação. Os jornalistas não se perguntam, com todo o respeito, que ontem tenha vindo tão rapidamente desmentir. E hoje, quando confrontado, não quis falar da situação. Mas o André Ventura é que lançou a questão da reunião e do acordo. Agora imagina o contrário. Não considera que, perante os portugueses, é o líder do Chega quem tem que comprovar? Não, porque o Primeiro-Ministro, se tivesse que dizer que não, dizia que não. Porque ele sabe que é verdade. Porque ele sabe que é verdade. Ou sei lá, se fosse ao contrário, eu andava com os jornalistas, desde seis de casa, até ao Parlamento, a dizer-me assim, você confirma, você confirma, porque é que não confirma nem desmente? O seu Primeiro-Ministro teve o despelante perante um facto destes, que dia, data, hora e local, dizer, sabem, eu não quero falar sobre isto hoje, eu estou a falar de apoios, disto e daquilo, mas o que é isto? Mas mesmo que possa eventualmente confirmar a reunião, poderá não confirmar o conteúdo. Então digam-me logo, o que é que eu fui lá fazer? Fui lá falar do tempo. Estávamos a falar do Orçamento do Estado, que é discutido agora em setembro. O que é que eu ia fazer? Cinco vezes à casa do Primeiro-Ministro. Vamos lá ver. Vamos ser um bocadinho irrazoáveis com as pessoas. Foi cinco vezes? Cinco vezes com que eu estive com o Primeiro-Ministro. Deixa-me dizer, eu quero olhar os telespectadores nos olhos e perguntar-lhes isto. O que é que eu, André Ventura, líder do Chega, estaria a fazer na casa do Primeiro-Ministro, que diabos, numa segunda-feira às dez da manhã? O que é que eu estaria lá a fazer? Estaríamos a ver futebol. Estaríamos a ver o tema. Isto é sério demais para se estar a brincar com isto. Nessa reunião disse imediato que não? Essa reunião foi uma de várias. Mas sai dessa reunião já a dizer que não aceitou o acordo ou não? Nessa reunião ficou claro que nós só aceitávamos um acordo há quatro anos e de governação. Isso ficou claro. E o Primeiro-Ministro não vai desmentir. Esta reunião já disse que foi em São Lento, na residência oficial do Primeiro-Ministro, durou quanto tempo? Cerca de duas horas. E lembra-se do que é que fez em seguida? Eu lembro-me perfeitamente do que é que fiz em seguida. Saí, fui para o Parlamento, estive no Parlamento durante uma hora e meia, saí do Parlamento, estive numa reunião com outra pessoa na sede do partido durante outra hora e meia. Lembro-me perfeitamente do que fiz neste dia. E sai dessa reunião com o acordo ainda em suspenso? Não, esta era uma de algumas reuniões. E quando foi a seguinte, então? Não era a reunião. Depois houve a reunião de 23 de setembro que se tornou pública. A reunião de 23 de setembro que não constava da agenda pública, nem do governo, nem do Chega. E os jornalistas também não se perguntam... O que é que aconteceu nessa reunião em concreto? E os jornalistas também não se perguntam porquê é que o Primeiro-Ministro não divulgou essa reunião. Perguntámos na altura. E o que é que o Primeiro-Ministro disse? Que não tinha nada a divulgar e que achava que não devia divulgar. Mais uma vez pergunto. Foi-nos dito que eram reuniões normais. Exato. Há estranho é terem sido reuniões com o Presidente do Chega, sistematicamente. E com a iniciativa liberal neste dia. Bom, eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se isso é verdade. Mas Rui Rocha confirmou. Eu não sei se isso é verdade. Volto a dizer, eu estive lá de manhã e não sei se isso é verdade. Mas isso ficará para o Dr. Rui Rocha, eu não me vou meter nisso. Mas o que é que está a insinuar? Não sei se isso é verdade, mas isso ficará para... Eu não vou entrar noutras polémicas aqui. Eu sei o que é que está... Olha, eu vou dizer... Olhando para essa reunião, o que é que aconteceu nessa reunião, André Ventura? Eu vou lhe dizer... Nessa reunião, nós voltámos a falar do que tínhamos falado em julho e da hipótese de haver esse acordo e esse entendimento. E da hipótese de construir uma solução, porque repito, o PS não servia, o PS era imajur... Já percebemos. Estamos a tentar entender a cronologia. Esta foi a última reunião? Esta foi a última reunião quando se tornou pública. Então, de 15 de julho até 23 de setembro, quando é que foram as reuniões? Houve outras reuniões também. Antes de 15 de julho? Sim, houve outras reuniões antes de 15 de julho. Agora quero-me referir a estas, eu não quero avançar mais dados sobre isso. Eu estou-me a referir agora especificamente a esta reunião. Acho que devo dar ao Primeiro-Ministro a oportunidade de confirmar estas reuniões. Mas quando é que começou esta alegada negociação, então, em torno do Orçamento do Estado? Estava a dizer que foi antes de 15 de julho. Entre maio e setembro foi quando tudo isto se desenrolou. Entre maio e setembro. Quem é que foi a pessoa que o contactou? Foi sempre a mesma pessoa, ou o Primeiro-Ministro ou o seu chefe de gabinete. O Primeiro-Ministro ligou-lhe diretamente? Ou o Primeiro-Ministro ou o chefe de gabinete. O primeiro contacto foi de quem? O primeiro contacto foi do Primeiro-Ministro. E era já com o objetivo de fazer um acordo? Mas atenção, mas eu isto não sei. Eu já falava com o Primeiro-Ministro antes, porque eu já conhecia o Primeiro-Ministro. Antes dele ser a Primeiro-Ministro, como líder do PSD, entre maio e setembro houve diversas reuniões e contactos entre o meu e o Primeiro-Ministro. E essas foram sempre partindo da nossa base, repito, de que o PS não servia e que era preciso uma maioria que sustentasse orçamento, como nós sempre defendemos e sempre dissemos. Esta é a verdade dos factos. Eu sei que tem a verdade do meu lado, por ser que o Primeiro-Ministro se sente tão desconfortável e não pode assumir isso. Eu sei que tem a verdade do meu lado. As reuniões foram sempre com o Primeiro-Ministro? As reuniões foram sempre com o Primeiro-Ministro. Não houve outros elementos do Governo? Houve esporadicamente o chefe de gabinete, que esteve numa ou noutra, mas a reunião, essencialmente, foi com o Primeiro-Ministro. Não houve Ministros envolvidos nestas negociações? Vou-lhe dar um facto que é um facto curioso. Porque vários Ministros ontem deram entrevistas e negaram qualquer tipo de acordo. Os Ministros sabiam dessas reuniões? Alguém acredita que 10 minutos depois... Não me está a responder. Já lá vamos. Alguém acredita que 10 minutos depois havia Ministros por todas as televisões a dizer que o acordo era mentira e que isso não era verdade? Olha, se eles fossem tão diligentes ontem como hoje, hoje tinham vindo desmentir que esta reunião nunca existiu. Sabe porquê que não houve ninguém a fazer isso? Sabe porquê que hoje não teve um Ministro, um Primeiro-Ministro, um Secretário de Estado, um assessor a desmentir esta reunião? Porque deu uma data concreta, é isso? Não, exato. André Ventura, houve-lhe não-ministros nestas reuniões? Espera aí, mas sabe porquê? Porque eles sabem que é verdade. Até lhe vou dizer mais. Vou-lhe dar um dado que até tem uma certa graça para o país perceber ao ponto que isto chegou. Na reunião em que a imprensa... Enfim, se apercebeu que havia uma reunião entre mim e o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro chegou-me a propor sabe o quê? Eu, enfim, até acho que as pessoas levaram isto com um certo... 23 de setembro. 23 de setembro. Sabe o que é que o Primeiro-Ministro me disse? Que talvez fosse possível eu sair pela porta de trás. Sair para aquela porta que dava ao Parlamento em vez de sair pela porta oficial de São Bento. Isto foi dito pelo Primeiro-Ministro de Portugal. Eu estou a olhar as pessoas olhos nos olhos. Foi isto que aconteceu. Para que os jornalistas não pudessem captar essas imagens? Ora bem, só que o carro estava lá dentro. Os polícias sabem. Os seguranças sabem. Quem mais lá estiver sabe. Os chefes de gabinete sabem. As pessoas sabem. As pessoas sabem que eu estou a falar a verdade. Pode responder à questão dos ministros. Houve ou não mais governantes a fazer negociações com o Chega? Nas reuniões comigo e com o Primeiro-Ministro, não. Houve reunião... Mas houve outras paralelas? Não, houve reunião oficial. Houve reuniões oficiais em que estiveram ministros envolvidos. O ministro Miranda Sarmento, o ministro Pedro Eduardo, mas isso foram reuniões com delegações. Estas reuniões foram entre mim e o Primeiro-Ministro. E foram a pedido do Primeiro-Ministro. E as reuniões com os ministros foram com quem? Com outros elementos do Chega? Foram públicas essas. Eu estive numa delas, não estive noutra delas. É público e é conhecido. Eu não estou a esconder nada. Os ministros do governo de Luís Montenegro sabiam desta... Não faça-me nada. Tenho de perguntar ao Primeiro-Ministro. Mas se o Primeiro-Ministro não quer confirmar as reuniões comigo, muito menos confirmará entre mim e os seus ministros. Eu acho... Eu não sei se o Luís Montenegro alguma vez terá dito aos seus ministros o que se estava a passar. Ou que negociações estava a fazer. Pelo menos o André Ventura nunca falou com nenhum ministro diretamente sobre esta possibilidade e o entendimento. Eu sou o Presidente do Chega. Eu tenho que falar com o Primeiro-Ministro de Portugal, que é o meu homónimo do PSD. Eu não tenho que falar com todo o respeito. Eu não estou a falar com ministros das pastas. Eu estou a falar com o Primeiro-Ministro porque eu sou o Presidente do Chega. E o que lhe posso dizer é isto. O Primeiro-Ministro de Portugal propôs-me um acordo para este ano. O Primeiro-Ministro de Portugal encontrou-se cinco vezes comigo para falar sobre entendimentos. O Primeiro-Ministro de Portugal aceitou que o Chega fosse para o governo. Eu tenho a verdade do meu lado porque sei que nós não aceitámos porque só aceitávamos uma coisa que fosse verdadeiramente de legislatura, de transformação e não uma coisa pontual, de remendos. Eu também sei que o Primeiro-Ministro de Portugal, a um determinado momento, decidiu fazer este jogo com o Chega e com o Partido Socialista ao mesmo tempo. Eu também sei que isto é errado e que isto não deve ser feito. Quantos ministros sabiam destas negociações? Não faço a menor ideia. Eu tenho que perguntar ao Primeiro-Ministro. Porque o Primeiro-Ministro desmente que isto tenha acontecido. Mas consegue dizer-nos quantos é que estiveram envolvidos em negociações com o Chega? Eu não faço a menor ideia. Há pouco falou Miranda Sarmento? Não, isso foi com as negociações oficiais. Eu estou-lhe a falar das outras reuniões. Eu estive com o Primeiro-Ministro. Eu não tenho que, eu não tive que lidar com ministros das pastas. Agora, eu não sei se Luís Montenegro falou com o Ministro das Finanças sobre isto. Ou se falou com o Ministro da Administração Interna ou com o Ministro dos Assuntos Parlamentares. Eu não sei. Eu sei o que se passou comigo. E é essa a verdade que eu tenho que dizer. Quando sai da reunião no dia 23 é aí que não fica fechado um acordo. Não, pelo contrário. Fica claro que nós só aceitaríamos um acordo de legislatura e de governação para acabar com a influência do Partido Socialista. Porque é que aí não divulga aquilo que se estava a passar, aparentemente, às escondidas do país? Porque o Primeiro-Ministro, nessa altura, não tinha vindo perante o país dizer que nunca teve nenhuma conversa com o Chega, que não estava a tentar construir nenhuma maioria com o Chega e que o Chega era um parceiro desprezível, sublinho. Não tinha dito, mas já tinha iniciado negociações com o PS. Mas isso é outra coisa. Porque é que no momento em que são iniciadas as negociações com o Partido Socialista o Chega percebe que não vai haver um atendimento à direita, porquê é que não denuncia este duplo jogo? Porque nós, o Primeiro-Ministro, estávamos a dizer que ainda queriam negociar à direita. Então o Chega entrou neste jogo duplo? O Chega acreditou no Primeiro-Ministro. E, se calhar, ingenuamente. Mas o Chega acreditou no Primeiro-Ministro. Mas deixe-me só dizer isto. Eu acho que o bom princípio é que os portugueses poderem acreditar no seu Primeiro-Ministro e não ter um Primeiro-Ministro que mente aos portugueses. Esclarecíamos aqui a questão das reuniões que teve, alegadamente, de forma secreta com o Primeiro-Ministro. E eu perguntava-lhe porquê que, no momento em que são iniciadas as negociações com o Partido Socialista, o André Ventura percebe que há aqui uma dupla jogada do Governo, aparentemente. Porquê é que não divulga que estava a haver uma conversação paralela? Vamos por partes. Quando este processo começa, o Governo assume, e assume perante nós, e o Primeiro-Ministro perante mim, também diga-se em bondo da verdade, que iria negociar com os vários partidos, inclusive com partidos de esquerda, que já tinha dito que iam inviabilizar o orçamento. Negociações formais, efetivas, sem grande peso, mas que iriam decorrer, sabendo que só há dois partidos que podiam viabilizar o orçamento. Sim, nós conhecemos esse... Ou o Partido Socialista. E isso é assumido. Mas é assumido pelo Primeiro-Ministro, a mim, nesta reunião de 15 de julho, para além da questão do acordo, que a verdadeira base de sustentação política que o Primeiro-Ministro queria era à direita, até para manter questões como o IRC... Mas isso falhou, já não se explicou. E o IRS jovem. Porquê é que no momento em que falha... Não, não, desculpe, mas isso é importante perceber agora isto. Em agosto, em agosto, nós temos a primeira informação, que aliás é tornada pública por alguma imprensa, que estava a haver trocas de informações secretas, paralelas, entre o PS e o PSD e o Governo. Mas essas reuniões foram públicas. Não, 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 mas eu não estou a falar das reuniões, porque isso estava a ver com o Bloco de Esquerda também, com o PCP. Negociações, não eram reuniões. Estava a haver o concerto de uma vontade entre o PSD e o PS, quando o seu Primeiro-Ministro me tinha garantido a mim que o acordo de vontade ia ser à direita. Está a dizer que houve reuniões às escondidas com o Partido Socialista? Houve pelo menos troca de correspondência. Tenha havido reuniões ou não, eu isso não sei, que eu não estava lá. Sei que houve troca de correspondência, que foi tornada pública. Ou seja, houve logo aí uma traição. Mas isso, a vida é o quê? Continuou. O Governo, há um determinado momento, que assume que o seu parceiro de negociação preferencial é o Partido Socialista e não o Chega, tendo-me dito a mim o contrário, repito, nesta reunião de 15 de julho e nas reuniões anteriores. E, portanto... E tendo dito sempre, desde o início, que o Chega não negociaria. Exato. Ora, o que é que eu estaria lá a fazer a 15 de julho, se o Chega não negociaria? O que é que eu estaria lá a fazer a 23 de setembro, se o Chega não negociaria? O que é que eu estaria lá a fazer? A ver, ver, ver filmes? A vermos televisão? Portanto, é isto que as pessoas têm de perguntar. É isto que as pessoas têm de perguntar. Em vez de pensarem pela cabeça de alguns comentadores, que eu compreendo, alguns até são muito próximos do PSD e do PS... Mas vamos voltar ao final das negociações. Eu compreendo isso. Agora... Porquê é que no início das negociações com o PS, aquelas que foram tornadas públicas, não acabou por divulgar ao país que estava a ver um jogo duplo por parte de Luís Montenegro? Mas, reparem no que eu estou a dizer. Porquê é que eu estaria na casa do Primeiro-Ministro se não fosse sob um acordo de orçamento do Estado? Porquê? Não há nenhum motivo por isso. E acho que é um argumento muito importante. Dois, quando nos apercebemos da reunião, eu tive a preocupação de dar uma conferência de imprensa a dizer que nós estamos fora das negociações. Filo publicamente. Já esteve lá a ANAL também, e a CMTV, e os vários órgãos de comunicação social. E eu disse-lhe, a partir de agora então, o Governo negociará com o Partido Socialista. Claro que o Governo, em setembro, percebeu que o Partido Socialista também não era confiável, como me tinha dito sempre, e que o Partido Socialista não era de confiança, e que na verdade, aliás, isto foi-me dito também, não ia haver cedências nestas matérias fundamentais. Que matérias são estas? A matéria da política fiscal. Em matéria de RCA e de RS. E portanto, quando há uma nova reunião, o 23 de setembro, eu parto do princípio que o Governo meteu a mão na consciência e percebeu que com o PS não dá, tem que haver o tal novo orçamento à direita. Depois percebemos que não é nada disso. E vemos o Primeiro-Ministro ir à televisão uns dias depois, dizer que não, querem negociar com o PS, o Chega não serve, o Chega nunca foi o seu parceiro, nunca nos ouviu, nunca quis ter-nos em conta. Ou seja, perante a mentira, perante o espesinhamento, perante a vontade de melindrar um milhão e duzentos mil eleitores, eu se como presidente do Chega não o fizer... Mas continuam sem perceber porque é que não o fez quando percebeu que havia negociações com o Partido Socialista. Tu nos deu uma conferência de imprensa e disse que estávamos fora das negociações. E não divulgou que estava a haver reuniões paralelas. Porque o Primeiro-Ministro aí não tinha dito que isso não existia e não nos tinha espesinhado de forma abrupta, nem nos tinha humilhado. E portanto, eu... Mas não estás sentindo-se esconder essa informação. Eu já tive muitas conversas com o Presidente da República que os telespectadores não sabem, que você não sabe, porque é assim entre políticos e é assim entre os poderes institucionais. Nem todas as conversas têm que ser públicas. Há conversas que os portugueses esperam-me com responsabilidade nós tínhamos nos sítios certos. Isso é uma coisa. Outra coisa é ter as conversas, elas não levarem ao resultado que nós, enfim, pretendemos, quer de um lado, quer de outro, e um dos lados ainda se arrugar, vir a dizer que este lado é desprezível, não serve e não vale nada. Então, eu se não defendesse o meu 1 milhão e 200 mil eleitores, eu não era líder do Chega. Eu era um avançado do Governo. E olha, eu vou dizer uma coisa. Ao contrário de muitos que por aí andam, eu não sou mesmo avançado do Governo. Eu sou representante, deixe-me só dizer isto, eu sou representante de 1 milhão e 200 mil pessoas que têm dignidade, que merecem respeito. É por isso que eu decidi fazer isto e dizer ao seu Primeiro-Ministro, se não contamos, porque é que se reuniu connosco 5 vezes a tentar ter um acordo de Governo e de Orçamento? E como é que espera que as pessoas, sem provas, acreditem naquilo que está a dizer, tendo em conta que o André Ventura já mudou várias vezes de opinião de forma pública? Eu estou-lhe a dizer, não, isso é falso e o Primeiro-Ministro é que mudou de opinião várias vezes. Eu estou-lhe a dizer, se fizer o seu trabalho... Em relação a vários dossiês, a Aventura já está tendo posições diferentes. Se fizer o seu trabalho, hoje contactará... Como é que os portugueses podem confiar naquilo que está a dizer, tendo em conta que é a palavra de um contra o outro? Não é! Sem provas. Hoje o país todo viu o Primeiro-Ministro dizer que não desmente. Então qual palavra de um contra o outro? Faça o seu trabalho, desculpe lá! Então eu recomei de lhe dizer que no dia 15... Eu vou voltar a dizer, porque cá não perceberam bem. Já ouvimos. Não, mas desculpe lá, agora eu tenho que dizer. Dia 15, às 10 da manhã, na residência oficial, eu estou a olhar para as pessoas cara a cara, de São Bento, eu tive uma reunião com o Primeiro-Ministro. Hoje, à saída da reunião em que estava a ter em Albregaria à Velha, o Primeiro-Ministro foi confrontado com microfones, assim, olha, é verdade esta reunião? E ele disse assim, eu não quero desmentir nem acrescentar mais nada. Agora eu pergunto, quem é que está a falar verdade? Então eu sempre disse assim, bom, porque é que acreditamos em si? Porque eu estou-lhe a dar dados concretos. E o Primeiro-Ministro não está a desmentir. Se isso não serve, quero o quê? Que eu tire a gravata, que eu tire o casaco, que eu diga, tenho aqui uma tatuagem a dizer Luís Montenegro dia 15 de julho de 2024? Quer dizer, as pessoas também têm que ter um mínimo de razoabilidade. Eu percebo que o país quer acreditar no seu Primeiro-Ministro, eu também quero. Mas o Primeiro-Ministro está a mentir. Eu tenho de dizer isto ao país todo. O Primeiro-Ministro está a mentir, o Primeiro-Ministro mentiu, e o Primeiro-Ministro andou a negociar com dois players, enquanto dizia a um e a outro que os dois não eram confiáveis. Eu tenho provas disso. Espero que não chegue a esse ponto. Vamos, antes de avançarmos, queria-lhe só perguntar se o Presidente da República também sabia destas razões. Eu não vou pôr em... Repare, o Presidente da República não veio a público ofender, desprezar e humilhar o Chega. Portanto, as conversas que eu tenho com o Presidente da República ou sobre o Presidente da República... Eu não estou a pedir para as divulgadas. Estou a destinar se o Presidente da República sabia destas negociações secretas. Não vou envolver o Presidente da República, tenho demasiado respeito pela instituição, presidência da República, e porque o Sr. Presidente da República não veio falar sobre isto. Portanto, eu não vou metê-lo na discussão quando ele não vai falar sobre isto. Se algum dia Marcelo Rebelo de Sousa falar sobre este assunto, já pondera também fazer o que fez com o Luís Montenegro e divulgar... Exato, eu fui candidato contra... Coisas pessoais, privadas. Eu fui candidato contra... Olha, acho que isto não é pessoal nem privado. Desculpe lá. Eu percebo que há muita gente que quer defender o Primeiro-Ministro. Isso está certo. Não é uma questão de vender. Agora, se acha que uma reunião em São Bento sobre o orçamento é privada... Mas o André Ventura manteve esse segredo, tal como o Primeiro-Ministro, até a um certo ponto... Exato, mas estou a revelá-la. Até se sentir no fundo do traído. Isso mesmo assim, não quero acreditar. Bom, eu estou-lhe a dar dados, horas, locais, só falta aqui a fotografias, quero fotografias... Se Marcelo Rebelo de Sousa falar sobre a situação, também vai expor... Há uma coisa que eu sei. Eu fui adversário de Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais. Sou muito crítico de Marcelo Rebelo de Sousa. Temos uma comissão de inquérito a decorrer por força do Chega. No caso das Gémeas, não especificamente por causa do Presidente, mas para investigar um caso de alegada corrupção na saúde. Foi proposta por mim, por nós, no Chega. Não foi por mais ninguém. Tenho certeza que o Presidente da República tem o bom senso, a sensatez, de não espezinhar adversários políticos. E isso foi o que o Primeiro-Ministro fez, desconsiderando um milhão e duzentos mil eleitores. Esquecendo-se que esse um milhão e duzentos mil eleitores não é nem o CDS, nem a Indicidiva Liberal, nem os partidos a que estavam habituados. Este partido é um movimento diferente mesmo. Este partido não tem medo de ninguém. Com todo respeito, este partido não tem medo de ninguém. Só tem respeito aos portugueses. O Presidente da República... Poderia aceitar um governo com o Chega? Por muito que me ameacem... Tinha essa informação? Por muito que me ameacem com os poderes do Estado, por muito que me ameacem com os poderes do Estado, nós só respondemos a uma entidade, que é o povo português. Eu acho que já tinham visto isso nas manifestações que fazemos. Eu não respondo a mais ninguém senão ao povo português. Já percebemos. E quando espesinham... Luís Montenegro disse-lhe de alguma forma... E quando espesinham esse um milhão e duzentos mil eleitores... Luís Montenegro disse-lhe alguma vez que o Presidente da República estava de acordo com elementos do Chega no governo? Eu não lhe vou responder a isso, corro com todo o respeito, que tenho pelo seu trabalho, porque acho que não devem envolver o seu Presidente da República neste momento. E ele tinha conhecimento? Já lhe disse que não vou responder, porque acho que não devem envolver o Presidente da República, não foi ele que veio ao público dizer que havia ou não havia, ou que o Chega era isto. Ora, aquilo, o Presidente da República manteve-se. E bem, e volto a sublinhar, já fui muito crítico do Presidente da República... Ele não esteve afastado das negociações, na verdade... De todo, mas o Presidente da República não tem que estar afastado. O Presidente da República foi criticado até por mim... Foi criticado até por mim... A necessidade de haver um entendimento. Por fazer pressões que eu acho que não eram devidas, sobre este dossiê Chega, não disse. Disse-lhe no Conselho de Estado. Mas o que disse? No Conselho de Estado eu estava lá, é secreto e eu não o vou revelar. Sei o que é que disse o Presidente da República, eu ouvi, Pedro Nuno Santos também ouviu, Luís Montenegro também ouviu, porque estamos os três no Conselho de Estado. Agora, manda o meu... Em ameaças do Estado está-se a referir a quê? De poderes do Estado? Dos vários poderes do Estado, que os governos têm muita... que têm muita... displicência em insinuar quando estes momentos chegam. Eu só respondo para mim mesmo os portugueses, não me ameaçam com nenhum dos poderes do Estado, que eu não tenho recebido. Mas quem é concreto é que fez isso? Vamos deixar isso para outro momento. Só quero dizer que não me deixo condicionar... Está a ser muito vago naquilo que está a dizer e acho que... É precisamente por isso. É para perceber... Quando são declarações graves... É para compreenderem que nós não nos deixamos... É necessário haver uma concretização. É para compreenderem que nós não nos deixamos mesmo condicionar e que eu não me deixo mesmo condicionar, mesmo quando é a verdade que está em casa. Por quem, André Ventura? Pelo Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro? Pelo Primeiro-Ministro, nem por nenhum membro do Governo. Nós não nos deixamos condicionar. Eu acho que não foi muito claro na questão das ameaças. Estava a que concretizasse. Foi claro que acho que o país precisa de ser, neste momento. Quando fala de poderes, refere-se a quem exatamente? Mas aos poderes do Estado e aos poderes que o Estado tem, não nos intimidam. Nós acreditamos na democracia. Estamos a falar de governantes, estamos a falar de instituições. Todos os poderes do Estado. Que nos últimos dias, sobretudo nas últimas horas, entenderam que deviam ou podiam condicionar pelas revelações que foram feitas. E eu não me vou deixar ameaçar. E como é que isso lhes chegou, essas ameaças? Bom, porque infelizmente o país todo tem o meu contato. Por telefone? Infelizmente o país todo tem o meu contato. Mas está a falar de mensagens do telefoneiro? Sim, mensagens do telefoneiro, mas de várias coisas. Eu gostava de me favorizar no que... É que é uma acusação demasiado grave para deixarmos passar em claro sem uma concretização. É, mas é mesmo verdade. Eu gostava de... É verdade, mas não está a sustentar isto da devida forma. Eu gostava de voltar... Quem é que o ameaçou? Quem é que o ameaçou? O ameaçou o cheiro? Eu queria deixar só claro que nós não nos deixamos condicionar. Era isso que eu queria condicionar. E acho que era importante. A nossa bancada não se deixará condicionar, o partido não se deixará condicionar. São forças políticas? Sim, as forças habituais do regime, toda a gente sabe quais são. Quais são as forças habituais do regime? Toda a gente sabe quais são as forças habituais do regime e o centro de interesses em que se movem. Sobretudo entre o PSD e o Partido Socialista. PSD, estás a referir a esses dois partidos? Estou. Houve ameaças por parte de elementos dentro do PS e do PSD? Houve várias ameaças, houve insinuações, mas eu não me vou deixar condicionar por isso, nem quer fazer isso. Mas ameaças de que tipo? Nem quer fazer disso o debate público. Portanto, eu queria deixar... Mas foi o André Ventura que trouxe a conversa. Para deixar claro que não me deixo intimidar por elas, nem por nenhum poder do Estado, nem com ameaças de condicionamento de nenhum poder do Estado. Portanto, recebeu telefonemas, mensagens com ameaças de elementos do PS e do PSD? Eu acho que quando um líder de um partido... Ameaças em que sentido? Eu acho que quando um líder de um partido... André Ventura tem de concretizar. Em que sentido? Eu acho que quando um líder de um partido... Olhe, dizendo-me que eu se dissesse isso estava a pôr em risco a minha carreira política. Se dissesse o quê? Se dissesse isto que disse hoje, que tive reuniões com o Primeiro-Ministro, que estava a pôr em risco a minha carreira política. E isso não me deixa condicionar, nem me deixa afetar. Nós vamos continuar a fazer isto. Quando a verdade estiver em causa. Eu não me deixo condicionar. A nossa bancada também não. Quer concretizações? Aí está uma delas. Nem por poderes ocultos, nem por poderes menos ocultos. Acho que isso fica claro. Quem é concreto? Não me deixaremos condicionar. Deixaremos isso para depois. Hoje eu estou a revelar isto... Estamos a falar de deputados, de elementos do governo. Deixaremos isso para outro momento. Mas eu queria deixar isto claro. Queria deixar claro ao país que não me deixarei condicionar, nem me deixarei ameaçar. Essa mensagem já ficou clara, André Ventura. Ah, e já agora permita-me dizer outra coisa. São ameaças relevantes o suficiente para ser um caso... Eventualmente de segurança? Não, não. São um caso, sobretudo, político. Não é um caso de segurança. Deixa-me dizer isto que é claro também. Eu não compreendo muito bem. Porque é que quando um primeiro-ministro procura fazer o jogo com os dois partidos, enganando os dois partidos, quando chega a um determinado momento e em que o orçamento está para ser aprovado ou não, e temos pouco tempo para o aprovar, e o coloca na Assembleia da República, eu não compreendo muito bem porque é que ele, quando vem a público, diz que as negociações com o Partido Socialista chegaram a este ponto, e portanto levaram ao orçamento do Estado, e porque é que não diz o que aconteceu com os outros partidos, nomeadamente com o Chega? Ou seja, que caminho é que fez com os outros? Portanto, só me revela ainda mais que o primeiro-ministro procurou esconder tudo o que aconteceu com o Chega. Mas começou a receber esse tipo de ameaças, André Ventura? Foi depois de ter feito as declarações? Foi, foi depois de ter feito, mas eu não vou prender-me nisso. Foi depois da entrevista que deu, onde denunciou este entendimento? Eu estou muito habituado a receber ameaças, de todo o tipo, mas quer os políticos, quer a de segurança, não me condicionam, nem me dificultam a ouvir. Mas é habitual receber ameaças de políticos? Políticas e de segurança. De colegas? Dos dois tipos? De parlamento? É, é também frequente, dos dois tipos de insinuações, de ameaças, de condicionamentos. Quem é líder do Chega e quem diz o que eu digo, sem medo, e quem diz o que o Chega diz sem medo, tem que se habituar ao condicionamento, à ameaça, ao recurso permanente à insinuação de que a nossa carreira está por um fio, de que um dia o Estado acaba connosco, de que estamos aí por um caminho errado, de que cuidado isto pode acontecer. Tendo em conta a gravidade do que diz, não acharia que é melhor fazer prova daquilo que está a dizer? Bom, eu olho algumas das, muitas das ameaças que têm recebido, nós enviamos a quem de direito e às autoridades, temos que distinguir entre a parte política e a outra parte. Habituai-me a viver com a ameaça toda a vida. A ameaça não me vai condicionar, nem me vai impedir de dizer a verdade. Esta é a verdade, eu sei que tenho a verdade do meu lado, e sei que o que estou a dizer é a verdade. Por isso eu tenho dados, factos e datas. O Primeiro-Ministro não tem nem dados, nem factos, nem datas. Eu tenho, disse-os, disse-lhe aqui, disse-lhe ontem, noutro canal. E o Primeiro-Ministro não tem. Eu sei que tenho a verdade do meu lado. Pode sempre dizer assim, porque é que acreditamos em si? É a sua palavra contra a do Primeiro-Ministro. Muito bem, mas repito, eu tenho dados, factos, específicos e datas concretas. O Primeiro-Ministro não tem. Eu sei que estou a dizer a verdade. Vamos avançar para olharmos para a votação. Não está. Em relação ao orçamento. O Primeiro-Ministro não está a dizer a verdade. Fazendo fé naquilo que diz, o André Ventura não vai viabilizar este orçamento do Estado como está. O que é que faz se o PS votar contra este orçamento? Até aí se vê a diferença da nossa atitude. Com todo este contexto que eu lhe referi, de mentira, de espesinhamento, de humilhação, de traição, o Chega teve a preocupação ontem, já depois de recebido o documento e analisado, de escrever ao Primeiro-Ministro e ao Governo a dizer, atenção, este é um orçamento associalista, não é um orçamento de direita. Damos uma nova hipótese de negociação... Mas porquê que propôs algo que é impossível, André Ventura? Porquê que é impossível? Como é que se a data de entrega do orçamento do Estado... Como é que é impossível? É uma proposta como outra qualquer. Qual é que era a solução parlamentar para... Era fazer outro orçamento e negociado à direita com garantia de aprovação. Era tão simples como isso. Era o que eu faria se fosse o Primeiro-Ministro. Era um orçamento negociado à direita com menos impostos. Mas está entregue um orçamento, a proposta final do Governo está entregue na Assembleia da República. Sim, mas tal como outras propostas podem ser retiradas, e podem ser colocadas novas, e era isso que nós esperávamos. O orçamento é uma proposta de lei como as outras quaisquer, tem um enquadramento orçamental. O que nós esperamos e ainda demos ao Governo, isto para que o país veja a boa vontade em que estamos, é o Governo tem a hipótese de fazer um novo orçamento, evitando coisas tão disparatadas como um Governo de direita, manter a subida de impostos sobre os combustíveis. Aparentemente não é isso que vai acontecer. Acha que faz sentido nós termos estado oito anos, oito anos, a lutar contra os impostos sobre os combustíveis? O próprio Luís Montenegro, em setembro de 2023, disse, o Governo tem de baixar os impostos sobre os combustíveis. E eis que temos um orçamento, em que o preço do petróleo está ao mais baixo do século. Mas temos mais impostos sobre os combustíveis e as pessoas chegam à bomba. Mas efetivamente os impostos diretos reduzem. Estou a falar de impostos sobre os combustíveis, que não são impostos diretos. Mas em relação aos outros impostos, no caso dos impostos diretos, há uma redução. Não concorda com esta baixa de impostos? Claro, mas o que é que lhe vale é ir reduzir a um lado e ir buscar ao outro? Então acha que isso interessa alguém? Quer dizer, vamos buscar a um lado e vamos tirar ao outro. Olha, é o mesmo que dizer a uma pessoa, se for ao supermercado vai começar a pagar menos, mas se for quando passar na bomba de gasolina, deixa o que deixava no supermercado. Quer dizer, nós temos que compreender que há uma grande diferença entre a direita e a esquerda nesta matéria. E a diferença é esta, é que enquanto a esquerda quer mais impostos para distribuir para quem não quer fazer nada, que é o habitual da esquerda, a direita quer menos impostos sobre quem trabalha e quem se empenha. Ora, eu não aceito que o primeiro-ministro, eu disse isto ao primeiro-ministro, pessoas, estou à vontade. Eu disse ao primeiro-ministro que nós nunca aceitaríamos um orçamento que significasse mais impostos sobre os combustíveis. Ou seja, sobre quem trabalha, sobre quem vai trabalhar, sobre quem tem que levar o carro para ir trabalhar. O que é que faz o seu PS votar contra o orçamento? É indiferente o que o PS, o que o PS faça sobre o orçamento é indiferente. O que é que o seu voto contra também? Mas é que o André Ventura disse várias vezes que o Chega de Tudo faria para evitar uma crise política. E acha que é pouco? Depois de toda esta traição, depois de toda esta humilhação, eu ainda escrevo ao primeiro-ministro a dizer faça lá esta mudança que o país precisa. Acha que eu não fiz tudo para evitar uma crise política? Fazer tudo não seria, no limite, viabilizar este orçamento do Estado? Isso era prostituição, isso não era fazer tudo, isso era prostituição. Então, quer dizer, nós dizemos que estamos disponíveis, queremos um acordo. O Governo diz que não, que nós não servimos para nada, que nós não valemos. E está-me a dizer que votar a favor é evitar uma crise política? Não. Apesar de tudo isto, nós dissemos ao Governo, e eu tive a preocupação de eu assinar a carta, não foi mais ninguém que assinou, fui eu. Mas o Governo já disse que não vai fazer alterações. O Governo não manda no Parlamento, o Governo pode fazer o que entender. Eu assinei a carta com o meu punho. Você está a referir à especialidade. Não estou a referir à generalidade. Eu assinei a carta com o meu punho. E disse, está aqui, seu primeiro-ministro, ainda vai a tempo de mudar estas coisas. Corrupção, imigração, impostos, setores... Fazendo fé naquilo que foi dito já por vários ministros, não vai haver qualquer tipo de alteração a este documento que já entrou no Parlamento. Espera aí, espera aí, senão eu não consigo responder. Nós vamos gastar 500 milhões nos acordos setoriais. 500 milhões. Vamos gastar no RSI 400 milhões. Quer dizer, as pessoas têm que se parar para perguntar isto. Quer dizer, fizemos acordos com polícias, professores, enfermeiros, etc. Vamos gastar com isto, por isso é que são aumentos miseráveis, para a maior parte. 500 milhões. Para o RSI vamos dar 400 milhões. Mas tem um efeito orçamental grande. Para o RSI vamos dar entre 300 a 500 milhões. O PRR não está melhor executado. Quer dizer, nós temos o dever de zero ao governo, isto não é um orçamento à direita, isto é um orçamento igual ao do Partido Socialista. E portanto, quando me perguntam assim, o que é que fez para evitar uma crise política? Descriam a reduzir o número de gastos em relação ao RSI? Como fizemos nos Açores, por exemplo, e conseguimos. Porque estávamos lá a exigir isso. Quer dizer, o Primeiro-Ministro esteve num debate comigo... Mas porquê? Para reduzir a fraude? Para reduzir a fraude? Para cortar subsídios a quem precisa? A quem precisa e a quem não precisa. Sobretudo a quem não precisa. Mas como é que pode fazer essa avaliação? Portanto, nós... Eu estive num debate com o Primeiro-Ministro em que o Primeiro-Ministro se comprometeu também em... E reconheceu que a falta de fiscalização era fundamental nesta matéria. Mas a falta de fiscalização é uma questão. Ora bem, mas deixa-me dizer isto. O corte... Sabe qual é o reforço da fiscalização? O corte de subsídios é outra. Sabe qual é o reforço... Mas uma coisa levava à outra. Porque se eu descobri que está a viver de subsídios, mas anda de Mercedes e tem o Mercedes à porta de casa, então passa a ser uma coisa ligada à outra. Mas porquê que dá exemplos... Ora, sabe quanto é que é o reforço... São exceções. Bom, isso não sei, mas sabe quanto é que é o reforço... Mas tem dados? Sabe quanto é que é o reforço da dotação... Tem dados que comprovem que há muita fraude no acesso aos subsídios, nomeadamente ao RSI. Sabe qual é o reforço da dotação, da fiscalização deste orçamento? Sabe qual é? É zero. O Governo não vai fiscalizar mais do que o Governo do Partido Socialista fiscalizou. Quando o líder do PSD, ainda não o Primeiro-Ministro... Tem dados que comprovem que houve um aumento de fraude no acesso aos subsídios? Porque nós sabemos que os subsídios devem ser atribuídos a quem verdadeiramente precisa. E porquê que diz que não são? Porque não há fiscalização. E portanto, essa fiscalização tem que ser feita. Porque não podemos estar a distribuir dinheiro por quem anda a viver à nossa conta. É muito simples. E quem está em casa percebe isto perfeitamente. Não podemos andar a distribuir dinheiro sem fiscalização. Mas está a criar uma percepção pública de que o rendimento social de inserção é muitas vezes acessível através de fraude. Não preciso criar porque toda a gente tem. Não preciso criar. Ela já está lá criada. E tem um dado para lhe dar sobre os assuntos. Está a contribuir para essa percepção pública errada. Foi que quando entrámos no poder, no arco da governação, conseguimos reduzi-lo substancialmente. Fiscalizando. Porquê que o Governo não aumenta a fiscalização? Porque não quer. Porquê que o Governo não baixa impostos? Porque não quer. Porquê que o Governo não dota de mais... Não disse se tem dados sobre esta questão. ...as polícias? Porque não quer. E portanto, quando eu olhei para o orçamento, tive ainda a preocupação, isto para responder à sua pergunta de o que é que vai fazer para evitar uma crise política. Tive a preocupação de escrever ao Governo e lhe ter dito que isto tem que mudar. O Governo também, diga-se de uma rigor, respondeu uma hora depois. Não, não o vamos fazer. Tenha aí a sua resposta. Portanto, o voto será contra. É este orçamento. É este divulgável. É este. Mesmo que o PS vote contra. Tal como eu disse desde o início. E portanto, quando disse há bocado, mudei a minha palavra sobre o orçamento, é o contrário. Foi Pedro Nunes Santos que andou. Também admito que ele não saiba... Ou seja, se o PS votar contra e o Chega votar contra, não se importa que o país siga para uma crise política. No dia em que eu, com o Presidente do Chega, condicionar o meu voto ao que o PS faz, eu deixei de ser Presidente do Chega. Eu estou aqui não a representar os socialistas. Deus me livre que se algum dia aconteça. Nem a representar os sociais-democratas. Eu estou aqui a representar 1,2 milhão de pessoas que votaram no Chega e que dizem o Chega cria esta maioria. Se eles não a quiseram e desperdiçaram uma maioria histórica à direita, então não contem connosco. Bom, então negociam com o PS. Apesar do Governo nunca ter querido negociar também com o PS, mas isso já é outra coisa que não me diz respeito a mim. A proposta que faz de mudar este orçamento, de facto, não parece possível, resta também a especialidade. A sua estratégia é votar inicialmente contra este orçamento e depois, na especialidade, quando ocorrer a votação medida a medida, na votação final global final, aí a sua estratégia é de votar a favor, já com as alterações feitas na especialidade? Eu vou voltar a dizer que talvez não tenha sido claro. Este orçamento não foi negociado com o Chega, foi negociado com o Partido Socialista. Ele é responsabilidade do Partido Socialista e do PSD. Mas podem ser feitas várias alterações na especialidade. Olha, não podem porque o Ministro das Finanças disse que tem margem zero para fazer alterações. E portanto, um orçamento que não é negociado, que chega ao momento em que o Ministro das Finanças diz que não há margem para alterações, está aí tudo. Está aí a arrogância do Governo, está aí a forma como lidaram com esta situação. E ouça, eu tenho que dizer isto, não é que eu goste de levar o troféu histórico para casa, mas eu estou à vontade porque no dia 10 de março houve eleições. Nesse dia à noite, na sede de campanha do Chega, eu disse, nós temos o dever de não alienar esta maioria histórica. Se não, daqui a seis meses, orçamento do Estado, vamos estar ou a destruí-la ou a ceder ao Partido Socialista. O Governo disse que não, que não queria e depois levou esta novela toda de traição. Então agora, desculpe lá... Portanto, o voto contra mantém-se até ao final, até à votação final. Eu só tenho uma palavra, eu só tenho uma palavra. E a minha palavra é esta, irrevogável. Alguma... O nosso irrevogável... Alguma alteração que poderia fazê-lo novas de sentido de voto? O nosso irrevogável não é como o de Paulo Portas em 2011 ou em 2013. O nosso irrevogável é mesmo irrevogável. É ou há um orçamento à direita para varrer o socialismo, ou nós não viabilizaremos este orçamento do Estado. Essa é uma posição consensual dentro do Chega? É uma posição... Bom, a bancada tem as suas opiniões e os deputados têm as suas opiniões, mas também lhe digo uma coisa, não houve um único deputado em 50, um em 50, que tivesse dito que não acompanharia o sentido final da decisão. Mas é certo que há divisão, então, em relação àquilo que deve ser feito? Não há divisão, há pessoas que pensam diferente, mas isto ainda bem. É cidade de democracia, de vitalidade, de vida. Isto é bom sinal ou não? É bom sinal que as pessoas digam, olha, eu tenho uma interpretação sobre isto, eu penso assim. Agora, todos... Tem muitos deputados, consegue quantificar quantos deputados optariam... Não, não consigo, nem o vou fazer. ...pelo voto favorável. Agora, sei uma coisa, todos os deputados disseram que, seja qual for a decisão final, estarão ao nosso lado e ao meu lado na decisão final deste orçamento de um governo que nos traiu e que nos desprezou e que, sobretudo, ofendeu a maioria de direita que votou, quer no Chega, quer no PSD. Eu não compreendo isto mesmo. Eu sei que talvez tínhamos pouco tempo, mas eu tenho mesmo que dizer isto. Ainda temos algum. A minha questão... Isto faz mesmo... Confusão. E olhando para as suas declarações de que tudo faria para que o país não fosse a eleições, a perceção pública que fica dessas declarações é que, de facto, numa última hora, no limite, o Chega votaria a favor deste orçamento. Mas, escute lá, eu vou a cinco reuniões. Cinco. Cinco. Reuniões. Cinco reuniões para realizar um orçamento do Estado e chegar a um acordo. Nós dizemos exatamente ao governo o que é que é fundamental. No dia da entrega do orçamento voltamos a dizer o que é que é fundamental. Acha que eu não fiz o suficiente? Só coincidências é que... E o governo diz... E o governo diz... Desculpe, mas temos que ir ao outro lado. Resposta do governo. Não. Nem pensar. Não queremos nada com o Chega. Não queremos nada com os eleitores do Chega. Não queremos nada com os votantes do Chega. Está-me a perguntar o que é que eu fiz para evitar uma crise política. Procurei convencer o governo até ao último minuto de que era importante contar com todo o eleitorado à direita. E que o Chega era parte fundamental desse eleitorado. Por que é que acredita que se o país for a eleições o Chega sai reforçado? Eu não compreendo. Quando nas últimas eleições europeias não foi assassinado e quando as últimas sondagens apontam para uma quebra dos votos. Eu não compreendo. Já lá vamos aos sondagens. De onde é que vem a sua confiança? Eu não compreendo. Como é que andámos a combater o socialismo durante oito anos e agora vamos meter o socialismo no centro da decisão política? Eu não compreendo. Como é que andámos a combater o Partido Socialista com todas as suas políticas nefastas? Nefastas, com toda a corrupção que envolveu o Partido Socialista. E como é que agora metemos o Partido Socialista no centro da decisão política? Mas o governo já explicou que não contava com o Chega que era o único parceiro com quem conseguiria uma viabilização do orçamento. Como é que o governo prefere negociar com o PS com tudo o que significa isto? O governo do PS caiu por causa de um escândalo. E o governo está a pôr agora o PS no centro desta decisão. Um escândalo que ainda não temos grandes informações. E as sondagens? Olha, eu vou dizer uma coisa. Sabe quanto é que as sondagens nos davam? Dois dias antes das eleições legislativas. Davam-nos 13%. 13, 14. Tivemos 18. Eu não me movo a pensar em sondagens. O Chega pode crescer. Mas o que é que o leva a dizer quando disse há dias no Parlamento que o Chega até ganharia as eleições? Porque eu acredito que o país perceberá que houve uma traição à direita. E o eleitorado de direita que votou o PSD, Chega, perceberá que houve um partido que quis construir uma solução. Houve um que traiu essa solução. Pode-me dizer, bom, estão aí se perder votos. Pode acontecer. É evidente. Ninguém pode, em democracia, dizer que vai ganhar sempre. Mas há uma coisa que sei. Quando temos... Olha, como dizia São Paulo. Quando temos a verdade do nosso lado, todos os combates ficam mais fáceis. Quando temos a verdade do nosso lado, nós não temos medo em combater. E como dizia o escritor inglês, não é o objetivo que é o troféu, é o caminho. E o caminho que nós estamos a fazer, é um caminho de tanta verdade, de tanta proximidade com os eleitores, que eu não tenho nenhum medo em ir às eleições. Se formos, lá estaremos. E veremos o que é que o país tem a dizer sobre isto. E sobre, enfim, a prestação do Chega... Vamos olhar aqui também para um assunto que é uma das bandeiras do Chega, a questão da imigração. Pergunto-lhe, ainda à semana passada, houve uma manifestação contra uma alegada imigração descontrolada. Todos os dados desmentem qualquer tipo de ligação entre criminalidade e imigração. Porquê é que continua a veicular este tipo de relação? Mas onde é que a noção de imigração descontrolada tem a ver com segurança? Palavras do André Ventura. A descontrolada tem a ver com... Várias vezes associa a imigração à desordem em várias declarações que fez. A pergunta que me fez foi, onde é que uma manifestação contra a imigração descontrolada não acha que está descontrolada? Não acha que está? Não é a mim que tem que perguntar. Em que é que se baseia para falar em descontrolado? Numa imigração descontrolada, eu vou lhe dizer, num país que tem 11 milhões de pessoas, e em que um milhão e meio, a caminho de um milhão e meio... Fala o problema de haver um milhão e meio de imigrantes. Qual é o problema? O problema é olhar para os outros estados da Europa e ver os países que estão a passar com isso e mudar a regra. E o que é que isso afeta a vida das pessoas? E o que é que afeta a vida das pessoas? Já foi a Odmira alguma vez? A Odmira é um dos municípios onde há maior número de imigrantes e menor taxa de criminalidade. Não estou a falar disso, estou a falar se já foi a Odmira. Já foi a Odmira nos últimos tempos. Já foi a Vila Nova de Mil Fontes. Já ouviu autarcas do Partido Socialista sobre o que está a acontecer em Odmira. Já foi ao centro do Porto falar com comerciantes como eu estive há um mês atrás. Já andou no centro de Lisboa que está um caos de imigração e de criminalidade. É isso que me chega. Porque é que continua a associar as duas coisas? É o que as pessoas me dizem. E é o que eu tenho que dizer enquanto político. Mas isso é uma perceção. Não é uma perceção. Uma coisa são os dados, outra coisa só é a perceção pública. Olha, falo com as pessoas. Isto é uma perceção. Falo com as pessoas. Veja o que está a acontecer. É a perceção das pessoas. Nós não podemos... Exato. E eu represento pessoas. Penso que é o meu trabalho ainda. Mas sendo um líder partidário responsável tem que se basear em dados para prestar as suas explorações. Sabe quais são os dados? É Portugal, o que é nenhum de um milhão e meio de imigrantes. Num país com 10 milhões... não é responsável basear-se naquilo que lhe chega por parte da população. Mas eu estou-lhe a dar dados. Se não quiser ouvi-los é outra coisa. Quais dados? Os dados de que temos mais de 10% de imigrantes e que a Bélgica tem 9%. Mas em relação à imigração e à criminalidade... Desculpe, a Bélgica tem 9%. Já foi à Bélgica. Já andou à volta de Bruxelas. Já foi àqueles bairros à volta de Bruxelas. Já lá andou. Estou-lhe a perguntar. Nós estamos a falar de mim. Mas estou-lhe a perguntar. Já foi? Já foi. Então sabe o que é Bruxelas. Ora, se Portugal consegue ter em poucos anos mais de 10% de população imigrante se os outros países todos como a Bélgica, a Alemanha, a França estão a mudar as leis de imigração para não terem esse problema e têm menos porcentagem relativa de imigrantes... Este governo... Desculpe lá. Senão eu não consigo responder. Então isto significa que temos um problema. Você pode não querer ouvi-lo, mas tenho. Talvez uma parte do país não queira ouvir, mas é verdade. Mas o problema é apenas o número? É isso? É o número ser grande? Acha que o número é um problema? Claro que é um problema. Se nós temos mais de 10% de população imigrante, isto é um problema. É um problema num país que começa a perder a sua identidade, começa a perder a sua integração, começa a perder a sua coesão social. A questão da manifestação de interesse. Deixe-me dizer isto. Já foi um passo dado por este governo. Já resultou numa descida. Quando nós temos um país que não tem acesso à habitação, que não tem acesso a cuidados de saúde, e estamos a dotar-lhe de números históricos de imigração, nós sabemos que o acesso à habitação e à saúde vão ficar mais dificultados. Porque estamos a ter uma imigração descontrolada. Ora, pergunta-me assim, como é que se sabe que está descontrolada? Bom, se nós temos meio milhão por regularizar, que são regularizados à pressa, se nós temos mais de 10% de imigrantes, é evidente que isto está descontrolado, não há? Mas há outros dados relevantes que nos dizem que há um benefício em termos de contribuições para a segurança social. Há empregos e setores que só sobrevivem graças ao trabalho dos imigrantes. Há um enorme benefício demográfico, o equilíbrio entre idosos e mais novos. Isso não tem a ver com o que estou... Isto não são vantagens em ter imigrantes no país. Nunca me ouviu dizer nem ouvirá. Não queremos nenhum imigrante legal em Portugal. Tudo fora. Não, não é isso que nós dizemos. Então o problema é resolver a forma como nos recebe. Nós dizemos que isto tem que ser controlado, não é só a forma, é o número de pessoas que estão em Portugal. E a questão da manifestação de interesse não foi um caminho? Está absolutamente descontrolado. Não é suficiente? Por isso é que o aprovámos, mas não é suficiente. Não é suficiente? Houve uma descida no número de vistos? Temos que ir bem mais longe. Houve uma quebra de mais de 20%. Quando nós temos uma parte de cidadãos do mundo, nomeadamente a Cplp, que podem entrar em Portugal como turistas ou como vistos de turistas e depois se tornarem residentes, nós estamos a ter um excesso de imigração em Portugal. Mais vale ver a tempo do que fazer como a Alemanha está a fazer agora ou como a França está a fazer agora, dando-nos razão a Suécia, dando-nos razão que temos que controlar esta imigração. E portanto, claro que nós podemos dizer assim... Não seria preferível apostar em propostas, medidas que pudessem ser soluções para melhor receber e apelhar essas pessoas? Claro, mas essa também é uma parte importante. Nós estamos a passar ali a imagem da manifestação. É a primeira vez desde o 25 de Abril, a primeira vez que milhares de pessoas saem à rua, milhares, para contestar esta imigração. Deixa-me só perguntar, dizer isto. Porquê que acha que pela primeira vez milhares de pessoas saem à rua? Não é só porque o Chega é um partido com muita força. É porque pela primeira vez o país real sente que a imigração é um problema. Também houve uma contra a manifestação. Sim, mas deixa-me dizer uma coisa. A nossa tinha milhares de pessoas, a deles tinha 10 ou 15. E portanto, esta é a verdade. Eu sei que, enfim, tinha 10 ou 15 que foram para lá tentar arranjar problemas e acabaram presos. Portanto, nós éramos milhares. Estamos quase a terminar. A CMTV, o Nau esteve lá, a CMTV também. Sim, nós cobrimos essa manifestação. A presença de elementos do movimento neonazi em 1143, nomeadamente a de Mário Machado, nessa manifestação não o incomodou? O que me incomoda a mim é quando nós temos manifestações que correm mal. Esta correu bem. Nós apelámos a toda a gente, fosse do PCP ou dos movimentos nacionalistas que estejam contra esta imigração. Mas esta presença em concreto não o incomoda estar associado, o Chega estar associado. Quem vem? O Chega não está associado a nada. O Chega convocou uma manifestação. As pessoas vieram. Você podia ir, se quisesse, e é jornalista. Mas no dia anterior nós reportámos que de facto havia elementos interessados em ir. Porquê é que não tentou evitar a presença nesse momento? O Chega acha que uma grande parte dos jornalistas não são muito sérios. Nós achamos isso. Mas se você fosse como jornalista nós não éramos por isso que íamos dizer que estávamos desconfortáveis. Mas aqui falamos de alguém que já foi condenado por vários crimes, nomeadamente por incitamento ao ódio e violência. O Chega convocou uma manifestação. Vieram pessoas de direita, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PS, e se me perguntarem assim, sendo desconfortável com pessoas do PS na sua manifestação? Bom, eu não gosto muito que eles lá estejam. Mas a verdade é que eles foram e portaram-se bem. O que eu acho importante, sabe o que é que eu acho curioso? É que nós tivemos uma manifestação com milhares de pessoas. Para concluir, André Ventura, por favor. Deixe-me dizer isto. Tivemos uma manifestação com milhares de pessoas e você acha que é importante destacar uma ou duas ou três pessoas? Não é uma pessoa qualquer. Estamos a falar de um movimento neonazi que sabemos bem o que é que defende e de uma pessoa que já foi condenada por vários crimes. E as outras milhares que lá estiveram e que não são condenadas por crimes nenhuns. Porquê é que não reforçou isso aí? Já esclareceu, não é? Não, não, desculpe lá, desculpe lá. Porquê é que não reforçou isso? E disse André Ventura que tiveram milhares de pessoas na sua manifestação contra a imigração. Porque aqui o que é de facto impressionante é ter estado lá... Ah, não é haver uma manifestação com milhares de pessoas contra a imigração. Isto não é impressionante. Isso já foi dito. Não foi dito por quem? Por mim em pregoça, eu não disse. Estava a perguntar. Nós demos notícia disso, André Ventura. Eu acho que é importante nós deixarmos claro isto. É a primeira vez... É a primeira vez desde o início da democracia que milhares saem à rua contra a imigração. E nós estamos aqui a perder-nos com uma, duas, três, quatro pessoas. Que não o incomodam. Só me incomoda quem não luta contra esta imigração. Para concluir... O país precisa de controlar esta imigração. O país precisa de controlar O país precisa de controlar Não se esclarecesse finalmente de quem é que recebeu mensagens com ameaças políticas. Já falámos sobre isso e queremos para outra altura. Agora é a palavra ao Primeiro-Ministro que eu espero que façam o vosso trabalho. Foram membros do governo Espero que façam o vosso trabalho e agora questionem o Primeiro-Ministro sobre se isto é verdade ou se não é. Foi o Primeiro-Ministro. Obrigado. André Ventura, obrigado. E continuação de uma boa noite. Boa noite.